Com a novena se revive, se faz memória e recorda a tradição. É através desses momentos que se engrandece a fé. Nós temos a alegria de celebrar a novena e vejamos que a espiritualidade mariana já é parte da espiritualidade do nosso povo brasileiro. Por isso, sempre quando nos deparamos com novenas de Nossa Senhora Aparecida, nós encontramos uma adesão muito grande, porque ela expressa uma piedade popular, mas ao mesmo tempo uma devoção muito forte, através das novenas, que é a piedade popular, mas uma devoção muito forte à Virgem Maria. Então o significado para a comunidade é esta dimensão de comunhão, de unidade. Ainda mais com o tema que nos é proposto nessa dimensão da esperança. E qual que é o tema proposto para hoje? É exatamente aquele que nos faz procurar. Cristo porta que leva-nos à plenitude da graça. E quem nos conduz é Maria. Tanto é que ela fala claramente que era para nós seguirmos o Filho. Seguindo ao Filho, nós obedecemos à Mãe. E obedecemos à Mãe, somos bons filhos, obedientes à graça que o Senhor nos dá. Toda vivência em comunhão é uma expressão de fé. Uma igreja que não vive a comunhão, ela pode se tornar um clube, uma associação, uma ONG. Mas o que nos une aqui é muito mais do que uma ideologia, ou um clube, ou uma ONG. O que nos une aqui é uma dimensão de fé. E nós cremos em uma pessoa, Jesus Cristo. E o Jesus Cristo é Filho de Maria. Por isso o fato de nós rezarmos em novena é revivermos, é fazermos memória de toda essa história salvífica em que Deus nos dá, através da sua mãe, a possibilidade de nós encontrarmos todo esse amor maternal a partir da convivência e da oração com o outro. Padre Geraldo chama a atenção para a importância que muita gente dá às tecnologias e às ferramentas ofertadas por elas. Dessa forma, tem se afastado do convívio em comunidade. Vendo uma sociedade que ela está se tornando triste, paranoica e fechada. Mas por quê? Porque ela está perdendo a dimensão, principalmente a dimensão da comunidade, a dimensão da comunhão de lhes dar juntos. Ouve-se com frequência a seguinte máxima para alguns, que não deveria ser proposta e muito menos proclamada, eu me acerto direto com Deus. Quando nós começamos a ouvir isso, nós começamos a matar a nossa fé. Começamos a destruir a nossa esperança. E ao mesmo tempo não olhamos mais para o irmão para praticar a caridade. Quando este elemento se apossa, diante ou dentro do coração de uma pessoa, mesmo que seja batizada, mesmo que seja crismada, não tem o que resista. Porque começa a ter o elemento maldoso de corroer, de destruir. Portanto, rezar assim é a gente dar um passo além. E este passo além significa dizer, as redes sociais são importantes, tudo bem, tem o seu papel, mas elas nunca podem tirar aquilo que é fundamental, aquilo que é sagrado, aquilo que é prioridade para a vida. E a fé é exatamente isso. A novena serve para reanimar a fé e aproximar as pessoas. Vem nos dar um novo ânimo, um novo ardor para aquilo que Deus vem nos chamando a cada dia, que é a missão, é a vivência da palavra, a vivência da fraternidade um com o outro. E se nós conseguirmos vivenciar nessa novena e sentir esse chamado, é claro que durante o ano a gente vai fazer com que isso tudo venha à tona dentro da vida da comunidade. A gente vai trabalhar com mais ânimo, com mais vontade, vai ter mais disposição ao serviço da palavra de Deus. Nove dias de novena termina na sexta-feira, dia 11, na comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro Novo Horizonte. Hoje, sábado, 5 de outubro, missa com o Bispo Diocesano Dom Idigar, às 19h30. Todos os dias vamos ter um padre celebrando a nossa missa até o dia 11, até sexta-feira que vem. Então, todos os dias a Santa Missa vai ter a processão das flores. Depois da celebração da missa, sempre a gente tem um momento de confraternização, que é aquilo que o padre Geraldo falou para nós aí. Um momento de família, um momento de você sentar um com o outro, compartilhar da sua vida, compartilhar da palavra também, contar um pouco da sua história, do seu dia a dia um com o outro. Isso faz parte da vida da comunidade. A gente proporciona esse momento após a missa também. Então, a gente tem um cafezinho, um suco, um pão, uma cuca de graça para quem quiser ficar conosco ali no pavilhão para confraternizar. Claro, comercializando pastel, também coxinha. Então, aqueles que quiserem comprar uma cuca, que quiserem comprar um pão para levar para casa, a gente tem também. Então, mas é uma forma de nós confraternizar todos juntos como família. Sábado, 12 de outubro, acontecerá a grande procissão em honra à Nossa Senhora Aparecida. Sábado é a nossa grandiosa festa em homenagem à nossa mãe Maria, à nossa grande padueira. Então, iniciamos com as nossas procissões já no sábado, às 9 horas da manhã, no Glória Azul, começando uma procissão de lá. Uma outra procissão vai sair da frente da paróquia Cristo Rei, às 9 e meia. Se encontram as duas procissões, é o costume do povo se encontrar já na rotatória grande da rua Curitiba, onde as duas procissões se unem e vêm junto até a chegada na igreja, onde nós damos início à nossa santa missa, à solenidade da Nossa Senhora Aparecida, às 10 horas da manhã. É uma festa para toda a família, após a celebração da missa, após o momento da palavra, o momento de oração, viver o momento da confraternização também, que depois tem o churrasco, a maionese, a cuca, a salada, para aqueles que quiserem confraternizar conosco e almoçar conosco no pavilhão. Se sintam todos convidados, 3 horas da tarde, a benção da saúde. Até a benção da saúde temos o bingo, rodando ali até as 3 horas. Terminando a benção da saúde das 3 e o sorteio da réplica original da imagem Nossa Senhora Aparecida e a viagem para Aparecida do Norte, que é da campanha do Zevoto, nós voltamos para o nosso pavilhão para dar início novamente aos bingos e até acabar os prêmios que nós ganhamos do povo aí da cidade. E queremos já agradecer a todos que nos ajudaram e doaram, nos fizeram essa grande carreta de doações para nós aqui e vamos conseguir ter um bom bingo para sábado também.